MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor, fé para vencer o mundo. MÚSICA 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 Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. MÚSICA 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 Amor, sou imigrante, amor. Deus providencia o escape para o seu povo. Amados, analisando através das escrituras, nós encontramos que o povo de Deus sempre se encontrou em dificuldade. Mas em todas as suas dificuldades, houve um escape da parte do Senhor. Amor, em todos os casos, nós constatamos que somente a desobediência, somente o pecado impediu a atuação de Deus. Mas todas as vezes que o povo se humilhava e reconhecia o seu erro, e se voltava para o Senhor, o Senhor, então logo o Senhor providenciava o escape. Ó que Deus maravilhoso! Como devemos nesse instante sentirmos também seguros, amáveis, dóceis, confiados, porque Deus tratando conosco individualmente, tem organizado para si um povo, tem levantado para si um povo, segundo a linguagem de São Paulo a Tito, um povo zeloso de boas obras. Nós citamos as escrituras em Êxodo capítulo 14, versículo 30. Eu creio que todos estão familiarizados com estas escrituras, pois elas se tratam justamente daquele grande escape que o povo de Deus recebeu na saída, no Êxodo do Egito à Terra Prometida. Justamente no momento mais cruciante, mais difícil de uma prova praticamente insuperável, insuportável. Deus atuou de uma maneira simples, porém poderosa, sublime, insuperável também. Faraó estava cheio de si, Faraó estava cheio de poder, Faraó viveu por muito tempo usufruindo do suor dos filhos da promessa, dos filhos de Abraão, dos filhos de Jacó. E por certo, estava seguro de que Israel não sairia de seu jugo, de seu cativeiro. Mas, amados, cremos perfeitamente que a hora difícil e decisiva para Israel não era tão difícil, tão angustiante, como os anos que ele estava servindo a Faraó. Isto chama atenção de cada um de nós individualmente. Os apertos, as dificuldades, as lutas que sofremos porque estamos vivendo sob a direção de um profeta de Deus. não podem ser maiores, não podem ser mais difíceis do que aquelas de quando estávamos sob o julgo do inimigo, quando estávamos sob o engano religioso, quando estávamos iludidos, enganados, sob um cativeiro tremendo, lutando, querendo a coisa certa, querendo o alimento, querendo nutrir as nossas almas. Ó, meus amados, na verdade, a coisa estava difícil para Israel. Montes altos por todos os lados, o exército poderoso de faraó vinha ali furioso, com gana decisiva de estrangular, de colocar sob cativeiro para o resto da vida a Israel. E na frente o mar vermelho, o mar estava ali. mas o que aconteceu? O que aconteceu deve chamar a atenção de todos. Ó, mas nós já sabemos, isto é do conhecimento do mundo todo, isto não é novidade para ninguém. São Paulo disse que tudo foi escrito para nós, tudo o que aconteceu foi para nós. em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo diz que tudo aquilo foi para nós. Então, nós devemos extrair o significado daquilo, uma vez que aquilo é uma sombra para nós, uma advertência para nós, uma mensagem para nós. então devemos extrair este significado, o suco destas escrituras, deve estar irrigando as nossas veias, o nosso corpo, a nossa vida e a palavra de Deus sendo uma operação real e verdadeira, autêntica em nossa vida. Mas o que se pode extrair daí? Sim, agora eu creio que todos estão com uma atenção especial para juntos conosco extraírem o significado, a mensagem que esta travessia do mar vermelho nos entrega especialmente nesse instante. Guarde isto, ali estava uma dificuldade muito grande, ali estava uma aflição terrível, contudo, ela não era pior, não era maior do que os anos de serviço que Israel prestou sob cativeiro a faraó. Ela não era pior do que derramar suor para o inimigo, ela não era pior do que ser sugada, o suor ser sugado pelo inimigo, pelo vício, pela credice, pelo engano, pelo adultério, pela mentira, pelo roubo, pela carne, aquela fatiga, aquela angústia que Israel sofria ali, aquelas mães sofriam com aqueles filhos, com aqueles pais. Lá vem o inimigo e Moisés está clamando, clamando, ó, orar é uma necessidade, devemos ter uma vida de oração. Mas Deus disse a Israel através de Moisés, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Agora não é hora de ficar clamando, Moisés, agora é hora de mandar os filhos marcharem. eu tenho tratado com os filhos, o sinal foi exposto, eu me encarrego de providenciar o escape. Mas Moisés tinha uma bomba muito grande que ia promover uma sucção terrível e secar o mar vermelho para Israel passar? Não, ele não tinha poder científico mecânico algum em suas mãos, tinha apenas um pedaço de pau em sua mão. Quando as famílias olhavam, vinha ali um homem com uma vara na mão. Qual é o recurso deste homem? O que este homem tem? Ele não exerce nada que aprendeu lá no palácio de Faraó. O homem está ali clamando. Se está clamando, naturalmente não tem nada, está desesperado. mas Zé sabia que só podia conseguir o escape através de Deus. Não havia outra via, outro meio, outro caminho, como os homens pensam. Criam milhares de caminhos para solucionar os problemas ou o problema da alma, o problema da salvação. Há um só caminho, há uma só via. e agora você se põe ali com a sua mão direita ou esquerda tapando os raios solares na sua vista e olha lá está o homem, o homem que está arrastando um povo, uma multidão, mães e pais, filhos, moças e moços para tirar esse povo do jugo, mas em compensação tirando das paneladas de carne, das diversões, dos direitos, do alimento do dia, da segurança, da saúde, da educação que faraó oferecia e tudo mais. Oh, mas o que tem este homem em sua mão? Oh, que diploma lindo, com letras douradas assinadas pelo grande, o grande, não, não, é uma vara apenas que o homem tem, é uma vara, como podemos nós confiarmos os nossos filhos e a nossa vida a um homem deste? A fadiga era grande, mas não era pior do que trabalhar para faraó, minha irmã, sua fadiga é grande, sua luta é grande, mas não não é pior do que estar lá presa por aquele mundanismo religioso, não é pior não, porque logo Deus tem a via de escape, aleluia, aleluia com a minha alma, abre a tua boca e dê o louvor dos anjos a Deus, diga aleluia com a sua alma, santo, 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 Deus todo onipotente, onipresente, onisciente, conhecendo todas as coisas, conhecedor de todas as fadigas de suas filhas, de seus filhos, tomou a providência, mas é isso, diga ao povo que marcha, diga aos filhos, Deus só pode tratar com os filhos, bastardos não aceitam a mensagem do Elias, nunca, porque ele converterá os corações dos filhos aos pais, a fé apostólica, veja Hebreus 12, bastardo, Deus não pode tratar com bastardo, Deus trata com aquele que aceita a sua correção, a sã doutrina, a mensagem do profeta, Deus trata com o faraó, sim, mas para afogá-lo, e o mar abriu, mas esta é a via de escape? Sim, um pedaço de pau na mão, sim, o mar se abriu, de Israel não ficou nenhuma unha sequer, nada foi dado a faraó, a covardia não teve lugar no coração de Moisés, porque um profeta nunca é um covarde, ele nunca troca a palavra por salários e por outras coisas, por posição diante dos homens, não, nenhuma unha ficou para faraó, se Israel teve coragem de rejeitar, de negar uma unha sequer a faraó antes da hora decisiva, então na hora decisiva também nenhuma unha se pereceu, nenhuma unha sequer, todo Israel atravessou a salvo, e agora olha para trás, assim o Senhor salvou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, faraó ficou afogado com seus soldados, com seu poder, ficou mergulhado nas coisas do mundo, mergulhado nas coisas do mundo, estas coisas que não estão afogando, que não estão afogando as moças, os moços da mensagem do Elias, são estas mesmas águas, estas mesmas coisas que estão afogando os escravos de faraó, porque aqueles homens não passaram de escravos de faraó também, escravos de seu poder, escravos de sua autonomia, escravos de seu próprio pulso, escravos de seus próprios meios, mergulhado no mundanismo, mergulhado no vício, mergulhado nas diversões mundanas, mergulhados na incredulidade, ó mundo, está afogado o mundo, e aqueles que estão sob a liderança de um profeta, já podem olhar, eles olham assim, e já estão vendo estas almas encarceradas, mortas na praia deste mar, nas praias deste mar do mundo, bonitas, cheias de biquínis, cheias de seios agudos, cheias de sensualidade, cheias de insinuância, de provocação, cheias de liberdade, mas afogados, 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 mergulhados no mundo, no pecado, sem Deus, sem segurança, sem segurança, não sabem para onde vão, oxalá que neste instante, você que tem sofrido fadiga por causa da mensagem, tem sido afligida e afligido, possa sentir no seu coração, esta segurança, esta fé concreta, como o povo de Deus, recebeu o escape, pelo próprio Deus, também dentro em breve, o Senhor tirará a noiva da terra, o Senhor a resgatará, Jesus disse, quando virdes estas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima, quando virdes o povo mergulhado neste mar de ilusão e de pecado, olhem para cima, ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de toda glória, Príncipe da paz, faça com que a segurança, a certeza da vida eterna, esteja operando em cada coração, que sofre, que se angustia, vendo as coisas diante de si, os montes altos, o inimigo atrás, mas sempre atrás, inimigo, nunca na frente, sai Satanás da frente desta pessoa, que crê no poder de Deus, tira sua mão imunda, suja, que adoece este corpo, sai desta vida, sai deste lar, pelo poder de Deus, basta para atrás, como Jesus disse, para atrás de mim, Satanás, fique atrás, nesse instante, pelo poder da palavra pregada, e todo povo de Deus, tenha confiança aqui dentro, em breve, Jesus nos tomará para a glória eterna, ó Deus, em nome de Cristo, nós agradecemos por esta convicção, amém, Senhor, amém. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no mar vermelho, todo Israel temeu, altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu, não tenta, não tentas a Israel, só o Senhor é Deus. e Moisés ordenou o mar, e Moisés ordenou o mar, segundo Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, quer tremere, e Deus em nome, para dar a batedonia, eman, e eso é Deus, quando o Senhor é Deus, porém, o Senhor é Deus, para dar a neighbor, a unifying, Senhor é Deus, contaminada, porém, Dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Tu que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par. Também fizeste, pra cada salvo, no paraíso, um bom lugar. Ó Deus eterno, que nos quer sempre, no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Ó Deus eterno, que nos quer sempre, no céu cantando em teu louvor. Eu cantando em teu louvor, tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Amém. 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 Amém.